Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui falando em Goiás, 6 e meia da manhã, são 9 graus Celsius. Bom, ontem foi um dia, eu diria, instrutivo, pedagógico. Bom, para mim ficou claro, evidenciado o modo de ação do eixo da resistência. O que eles estão fazendo é uma versão psicológica de guerra de saturação. Então, sabe, o Irã divulga imagens, né, propostamente manda aviões para alguns lugares. Ontem fui para o Azerbaijão, né, aviões iranianos entraram no espaço aéreo do Azerbaijão e do Iraque, dando a entender que o ataque era iminente, era questão de minutos ou más moras. Pelo norte, o Hezbollah lança um ataque rápido, uma salva rápida. E pelo sul, o Alain Saralá, né, dos roteiros, faz ameaças claríssimas, dizendo que está pronto e não sei o quê. Aí o que acontece? O Estado ilegítimo inteiro entra em polvorosa, os Estados Unidos dão declarações estúpidas, os europeus se desesperam, e eu acho que depois disso tudo, voltam os líderes iranianos, tiros libaneses e emenitas para casa e vão rir. Enquanto ninguém dorme no Estado ilegítimo. É uma batalha psicológica. Que tem um sentido tático interessante. Ontem mesmo eu comentei na live que não é incomum que as pessoas subestimem a importância do sono. Porque é muito importante você dormir. E de preferência dormir bem. Para você recuperar seu corpo, né, o corpo na verdade, o sistema imunológico mesmo, só funciona de verdade quando você está dormindo. Então é muito importante ter uma boa noite de sono. E também as suas faculdades cognitivas, intelectivas, e mesmo psicológicas, ficam seriamente afetadas se você não dorme bem. E muita gente, muita gente no Estado ilegítimo não está dormindo bem. Eu creio que eles se superestimaram, sabe? Eles acreditaram mesmo na conversa que era uma grande potência, que era um país fodássico, que fazia, acontecia, que tinha amigos poderosos. E eu acredito que essas ilusões, elas estão começando a desmoronar. Certo? Elas estão começando a desmoronar. Por que que eu falo isso? Primeiro, vamos à realidade dos fatos. O país é minúsculo, não tem nenhuma profundidade tática. Certo? O máximo de largura que o Estado ilegítimo tem é ali, bem no norte, na fronteira entre o Negev, e o Sinai, né? É, deve ter o quê? Uns 100 quilômetros de largura? Mas, basicamente, o país é muito estreito, é muito fino, muito pequeno. Não é uma nação com profundidade tática. Não dá para você preparar nenhum... Nada efetivamente poderoso se você mora num país tão minúsculo. Sabe? De verdade. É como... Sei lá. É uma sub-Bélgica. Não tem muito o que fazer. E o país está cercado por inimigos grandes e poderosos. Certo? Para contrastar com esse país em que dois terços da população mora numa área litorânea do tamanho do município de São Paulo, o Irã é do tamanho do Nordeste e do Sudeste juntos, a Arábia Saudita é do tamanho do Nordeste, do Sudeste, mas o Paraná e Santa Catarina juntos, a Arábia Saudita é imensa, imensa. O Egito, o Egito é o quê? O Egito é maior que o Sudeste. O Egito é maior que o Sudeste. O Sudeste tem 900 mil quilômetros quadrados, o Egito é um milhão. A Turquia é muito grande, é três vezes o estado de São Paulo. Então, o Iraque também é bem grande. estão cercado por inimigos muito maiores, com populações infinitamente superiores. E agora mais ricas também. O Egito tem o quê? Uns 110 milhões de habitantes. A Turquia tem uns 90 milhões. mas o Irã faz isso. E o Estado é legítimo, tem 7 milhões de europeus orientais, e outros, assim, do ponto de vista étnico. E já perdeu, não tem esse mais, tinha, né, já perdeu. Porque entre um e um e meio milhão, milhão de pessoas, já saiu de lá. Então, a população deles só diminui. O território também se diminui. Porque o norte da Galileia e o norte de Golã já estão sob o controle deles, já perderam o controle. Eles ficam, é, vamos invadir o Líbano, até o Litânico. Cara, é o Líbano que invadiu eles. Vamos invadir a Síria. É a Síria que está tomando Golã. Então, eles ficam se alimentando de ilusões, o que psicologicamente, eu entendo, é um mecanismo de defesa, mas não ajuda na tomada de decisões táticas. Certo? É um país minúsculo, em termos de economia, então, o país tinha o que? Os 500 bilhões de PIB, né? 500 bilhões de PIB. E agora, o que aconteceu? Eles perderam 30% desse PIB. Então, tem o que? 350 bilhões? Gastando 20 bilhões de dólares por mês de conflito. Há mais de 10 meses. Então, se agora tem um PIB de 350 bilhões, foi uma economia destroçada, porque evidentemente não existe mais turismo, não tem mais turismo. Que empresa vai querer investir num país sob constante bombardeio? Não tem mais investimento internacional. O setor de serviços, de comércio, também foi para o buraco. Você vai querer sair à noite para ir num barzinho? Em Tel Aviv? É isso que você vai querer fazer? Então, o comércio destruído, o serviço destruído, o investimento estrangeiro direto foi por ralo. O mercado imobiliário destroçado, porque aquela sensação de que tem um imóvel no Estado ilegítimo, em Israel. Mesmo que você não tenha roubado ele, que foi assim que a maioria dos imóveis lá foram adquiridos. mesmo que você não tenha roubado ele de algum palestino. Ele vai ser retomado. Ele vai ser retomado. Inclusive, para estabelecer compensações pelo que o Estado de Israel fez em Gaza. Vai ser tudo confiscado. O país vai deixar de existir. Então, como é que você vai comprar imóvel lá? Como é que você vai fazer investimento lá? As empresas estão saindo. Elas não estão entrando. O país está destruído. Está destruído. O país está irremediavelmente destruído. Essa que é a questão. E por decisão própria. Por decisão... Ai, o 7 de outubro. Gente, pelo amor de Deus. Sorelos requeram o Hamas. Sabe? Foi decisão deles mesmos. Tomada pelo sataniarro. Que jurou que estava sendo esperto. Certo? A população concordando. E assim, eles se destruíram também moralmente. Certo? Eles se destruíram moralmente. Porque eles eram as eternas vítimas cercadas por terroristas. Ai, nunca mais. Eu não sei o quê. Agora, agora eles são assa, ta, 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 sinos de crianças. Certo? É o que eles são agora, cara. E não tem muito o que a IPAC, a Liga Antidifamação, o CONIB, possa fazer, não. Eles mesmos fizeram questão de registrar. Certo? Aquele ataque a uma escola. A uma escola. Sobre um argumento ridículo, cretino, cínico. Ai, era sei lá o quê, do Hamas. E aí, eles mostrando os pais das crianças, tirando os filhos de sacolas plásticas, esses pedaços. Cadê os terroristas dos Hamas? O que o mundo viu foi pedaço de criança dentro da sacola plástica. Foi isso que o mundo viu, Israel. Não adianta vir com essa, ai, era um terrorista. Não, camarada. Eles não entenderam, ou entenderam e não estão ligando. Ou acham que não vai dar nada a não ligar como eles nunca ligaram. Certo? Não, a coisa agora é diferente. E eles não estão entendendo isso. Erres de avaliação brutais que eles estão cometendo. Certo? É. Eles não estão vendo. Não estão vendo. A escola, ainda sobre a escola que as bombardearam. A imagem da mãe palestina vendo o filho ser incinerado vivo, isso correu o mundo quantas vezes? Deu quantas voltas ao mundo? E aí não adianta o crente, a extremista de direita, ah, estavam se defendendo. Cara, como você se defende queimando um filho na frente de uma mãe? Me explica. Que defesa é essa? Sabe, não adianta esse lero-lerozinho, esse discursinho, oh, não, não, não. e eles parecem que não entenderam isso. E mais relevante do ponto de vista geopolítico, da estratégia, eles não entenderam o significado disso. Certo? Não conseguem compreender a semântica, a hermenêutica, a semiótica por trás disso. do que que significa essas imagens varrendo o mundo duas, três vezes. Sabe? Não adianta mais o apoio de crente maluco, ou lá vão chamar, vai encoxar, lá vão chamar, não adianta, mas não. Certo? Isso pode fazer sucesso entre os crentes que acreditam nisso. mas mesmo entre estes, mesmo entre estes, o que que está acontecendo? Assim como o oqueísmo está recuando, as Olimpíadas de Paris foram um marco que, né, eu não sei se ainda vai existir nos Estados Unidos, se vai existir, vai realmente acontecer a Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Então, provavelmente, essa foi a última Olimpíada sob a influência oque, né, aquela abertura foi um fiasco de proporções épicas e eu tenho certeza que eles retiraram grande parte do encerramento e substituíram por show. Já substituíram por show para deixar as coisas mais tranquilas, né, porque vira um fiasco como eu havia previsto, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, assim como aconteceu em Atlanta, não disse que foi a melhor Olimpíada de todos os tempos, traduzindo, foi a pior, era óbvio que, né, então, os oques estão recuando, o oqueísmo vai recuar, o medo de ser cancelado, sabe, as turbas que se juntavam digitalmente em cima das pessoas não estão fazendo efeito, estão fazendo efeito contrário, então, é um recuo do oque de militarismo, nitidamente acontecendo, e vai aumentar esse refluxo, mas também o outro lado da moeda, o crentianismo, né, porque é aquilo que eu disse várias vezes, o que é a marcha LGBT de São Paulo? É o verso da marcha por Cristo, é tudo a mesma, né, é a mesma coisa, a marcha de Cristo e a marcha do Orgulheiro LGBT são produtos comerciais idênticos, mas de sinal trocado. Então, o povo encheu o saco de crente como o povo encheu o saco de oque, a verdade é essa, as coisas mudaram, sabe, a guerra, e eu acho que eles não entenderam que o mundo está em guerra, não só os israelenses, os ucranianos, a OTAN, os Estados Unidos, o Ocidente, que eles estão em guerra total, porque a guerra é deles, a guerra na Rússia é deles, a guerra, guerra não, não é uma guerra, é um massacre contra os palestinos, é deles, isso tudo é do Ocidente, eles foram à guerra porque não conseguem mais vencer com sanções econômicas e sei lá o que, né, e aí foram à guerra, achando que ia ganhar, só que estão perdendo e não conseguiram avaliar o efeito da derrota. E olha, que a derrota é um processo, é um caminho, essa é a avenida da derrota, se você seguir a avenida da derrota, ela vai dar, aqui, ela vai dar numa rodovia, certo, a rodovia dos novos tempos, a derrota não é um lugar, a derrota não é um momento, a derrota é um processo, que nitidamente já começou, certo, um processo que já começou e eles não estão conseguindo ver isso e que isso trará consequências devastadoras para eles. Quando eu olho o mapa do mundo, isso aí eu vou deixar de existir e isso evidentemente trará consequências dramáticas para os últimos que saírem. Um milhão, um milhão e meio já saíram, certo, mas ainda restam o quê? Cinco milhões e meio para sair. E aí? eles vão para onde? Por enquanto, os primeiros que saírem ainda podem escolher para onde eles vão. Eles ainda têm essa opção. Mas, à medida que a derrota for ficando óbvia, que o Estado ilegítimo for desmoronando, as pessoas, elas não são bondosas com perdedores. E eu sei disso porque eu perdi tudo, né? Perdi tudo quando eles roubaram minhas terras. Perdi tudo. Então, eu sei como as pessoas tratam os que perdem. Eu tenho amigos também que já passaram por fases muito ruins. E eu sei como as pessoas agem diante de quem perdeu tudo. Não tem essa solidariedade, não. As pessoas, no máximo, gostam de sentir piedade. Mas nunca queira a piedade dos outros. Nunca queira, nunca precise da misericórdia alheia. Correto? O preço dela costuma ser a crueldade. Então, os israelenses que ainda não perceberam isso, que o país deles vai deixar de existir, que o passaporte deles vai valer o mesmo que um passaporte da Iugoslávia, da Tchecoslováquia, da União Soviética, do Vietnã do Sul, os que demorarem a entender isso vão sofrer. Vão sofrer muito. E como os iranianos, ou sei lá quem foi, demonstraram quando mandaram as mensagens para 40 mil pessoas, avisando elas que elas seriam enterradas com o nome da pessoa e ninguém falou que estava sendo injustiçada, ninguém falou que era uma injustiça, que elas não mereciam, as pessoas reagiram com medo e raiva porque sabiam o que elas tinham feito, isso quer dizer que o ex-resistência sabe o nome de todas essas pessoas. E mais, que doravante, essas pessoas sabem que o nome delas é conhecido. Então, elas sabem que elas não podem ficar porque se ficar, a mensagem vai ser substituída pela ação. É uma jogada psicológica brilhante, 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 brilhante. Porque as pessoas que receberam a mensagem foram essencialmente criminosos de guerra, né? Essencialmente foram criminosos de guerra. E a mensagem era inequívoco, foi no nome deles, no número deles, não sei como eles conseguiram. Enfim, então eles sabem que agora que a fronteira norte ia se começar pelo norte, inteligentemente, porque é o norte que está desmoronando primeiro. É o norte que vai desmoronar. A galiléia vai ser a primeira a cair. E os habitantes da galiléia já receberam o convite para, ó, você tem uma escolha. Nós estamos te dando aquilo que você não deu para as suas vítimas. Você está tendo uma escolha. Use com sabedoria, camarada. Porque senão você já sabe, né? Use com sabedoria. Então, bom, deixa eu comprar pão para o meu bando e eu já volto. Vou explicar para vocês. O nove graus é mais quentinho do que ontem do que antes de ontem. Mas só que hoje teve uma diferença. Eu não tomei banho de manhã. Tomei banho à noite, não de manhã. Quando a gente toma banho de manhã, a gente fica quentinho. Eu não tomei e vi no frio, né? E hoje, diferente de ontem, está ventando. Então, meus dedos estão gelados. Aí eu chego no supermercado, né? Reclamando o frio e reclamando porque a quitandinha que ficava do lado e que eu adorava fechou. Não é que fechou. Foi transferida, né? Para o supermercado expandir. Falei, não, não seja por isso. Aí, muito gentilmente, o proprietário, que eu já falei, ele é pai de três ex-alunos meus, me deu um copo de café quente. Aí eu fiquei, fiquei feliz, né? Gentileza, ainda mais de comerciante, desse coração quentinho. E eu percebi que o café deles é bom. Aí eu comprei, ó, café moído na hora. Para levar para a dona mãe. Comprei pão, comprei leite, aquele da fazenda que eu já expliquei para vocês. Porque eu nunca encontro leite da fazenda. Ele é leite tipo A ao invés de leite tipo C e é 50 centavos mais barato. Só que, como eu costumo chegar aqui tarde, já foi tudo vendido. É o primeiro que é vendido, né? Quando você acha leite tipo A da fazenda, 50 centavos mais barato do que o leite da empresa, então, é óbvio que é o primeiro que acaba, né? Aí, como hoje eu cheguei cedo, eu comprei um litro para mim e um litro para a dona mãe. A minha relação com o laticínio é meio tóxica, mas a... Né? Não estou nem aí, não. Então, é só isso. Deixa eu... Só terminar de tomar meu cafezinho. Esse tiquinho que eu parei para conversar, ele esfriou. Está frio, o vento está lascando tudo. Cada 4 km por hora, sensação térmica reduz de um grau. Mas, voltando ao assunto, o... o... pessoal do estado ilegítimo realmente não conseguiu compreender o alcance da situação deles. Certo? O país está desmoronando, desmoronando. É... Eu vi ontem uns comentários de um ex... no general, né? Que era ex-encarregado do departamento de reclamações. Né? Do... no IDF. E ele falando basicamente que... Está uma zona, ninguém obedece a ninguém, a disciplina acabou, cada um faz o que quer, atira-se a esmo, não tem mais ordem, quer dizer, o exército está desmoronando. E é visível que o exército está desmoronando, que eles estão descontrolados. Né? E eles naturalmente são medrosos. É o único exército do mundo em que a flávida Pampers faz parte do uniforme. Para eles não se borrar e não se mijar de medo. Então, vamos falar sério, né? É um exército covarde. Tem a vacina, que eu inclusive mostrei durante uma live de quatro homens, coisas armadas com metralhadora do IDF correndo de cinco palestinos que estavam atacando com pedra. Então, pelo amor de Deus, né, cara? E também, eu já até comentei sobre o oficial reclamando que para conseguir que os soldados obedecessem a ordem simples é de comprar eles com cigarro. Então, é nítido que o exército deles já era. não são mais uma força de combate. Porque do outro lado, gente, vamos ser francos aqui, do outro lado a motivação é alta e eles estão lutando para recuperar as casas deles, para recuperar as terras deles, para recuperar a vida deles, para recuperar a liberdade deles, para recuperar a dignidade deles. Tem palestino que mora naquela terra há cem gerações. Cem gerações. Tem palestino que mora naquela terra há mil gerações. Nossa, lei de mil gerações são vinte mil anos. Sim, a cultura natufiana ancestral da cultura cananeia, ancestral dos hebreus, ancestral dos israelitas, ancestrais dos palestinos, tem vinte mil anos. Então, realmente, você tem pessoas que descendem há mil gerações de gente daquela terra. Eles não vão fugir. Aquela é a terra deles há mil gerações. Eles não vão fugir para europeus orientais que inventaram a narrativa religiosa para se apropriar da terra dos outros. Não vão fugir. Eles vão lutar até o último homem, mulher e criança. Como eles estão lutando? Já os outros, cara, são invasores. Saíram da Europa oriental com o sonho que eles aprenderam com o Adolf, um sonho supremacista. Certo? Saíram de lá com isso. Então, se você invade, quando a coisa encresce, você foge. mas se aquela terra é sua, você luta. E acho que essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Não é o que eu acho, essa é a grande diferença. Os nativos estão muito motivados para defender a terra que foi deles por mil gerações. Os invasores, bom, as terras que há três gerações os ancestrais europeus orientais invadiram, eles não têm tanta tanta motivação assim para para defender, não. É sobre isso que se trata. Sempre foi sobre isso. Sempre foi sobre isso. Toda narrativa inventada por esses colonos está desmoronando a olhos vistos. Toda essa narrativa está desmoronando. E, bom, não só toda narrativa está desmoronando, mas todo pesadelo que eles construíram também vai desmoronar. aí não é uma questão de a gente falar o dia que o ataque aéreo vai acontecer ou vai deixar de acontecer. Isso é bobagem. Sabe, são só eventos. O rio já está correndo. É o fluxo do rio que importa. E é ele que vai nos levar finalmente até uma paz que mereça ser vivida. Tenha um bom dia. E aí . .